Em Brasília, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, divulgou mais nomes da equipe de transição do governo. No Centro Cultural Banco do Brasil, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou três portarias instituindo oficialmente o gabinete de transição. Alckmin é o coordenador geral. O ex-ministro Aloysio Mercadante vai coordenar os 31 grupos técnicos de trabalho, divididos por temas como saúde, educação e meio ambiente. O ex-deputado Floriano Pêsaro vai se dedicar aos processos administrativos e jurídicos da transição. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai tratar da articulação política entre os partidos aliados. A socióloga e futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, vai coordenar os preparativos para a cerimônia de posse. Para o grupo da economia foram confirmados os nomes de André Lara Rezende e Pércio Arida, que participaram da criação do Plano Real, e do ex-ministro no governo Dilma, Nelson Barbosa, além de Guilherme Melo, professor da Unicamp. Já no grupo técnico da assistência social estão a senadora Simone Tebet e a ex-ministra Tereza Campelo. Alckmin destacou que fazer parte da equipe não significa um cargo de ministro ou ministra no futuro governo. O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Mais cedo, Gleisi Hoffmann teve duas conversas importantes com partidos que não estiveram com Lula na campanha, mas que indicam interesse em integrar a base aliada. Por uma rede social, ela anunciou que convidou o PSD de Gilberto Kassab para integrar o gabinete de transição e que o partido indicou o deputado Antônio Brito para compor o conselho político. Gleisi também oficializou o convite ao MDB. Nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição. É para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que nós estamos, que podemos ter. Sente grande disposição de nós caminharmos juntos, né, Baleia? O que eu posso dizer é que há um espírito colaborativo muito grande no MDB. Eu já tenho feito conversas e tenho convicção que o MDB estará participando dessas discussões. Em São Paulo, o ex-ministro da Educação Henrique Paim foi anunciado como coordenador do núcleo de educação na equipe de transição. Paim já se reuniu com o ex-ministro Fernando Haddad e especialistas para traçar os problemas da área. Eu destaco essa questão da recomposição da aprendizagem, que é um tema central, que é justamente algo que está associado aos reflexos todos da pandemia. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar muito. A fome, né, então a alimentação escolar eu acho que é um ponto importantíssimo. O funcionamento da rede federal, né, as universidades federais, os institutos federais precisam também ter uma discussão em torno da recomposição do seu orçamento. Nos próximos dias também será anunciada a participação do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, na equipe de transição no Grupo Técnico da Justiça. Nesta quarta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a chefe do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.